Oi lindonas, e aí tudo certinho por aí? Aqui tá tudo certinho. E aí qual o problema do seu cabelo? É ponta dupla que tem? É aquelas pontinhas espigadas? Tá chato né? Gente, então você parou aqui no vídeo certo porque no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha que vai aí cuidar dessas pontas duplas aí dessas pontas que incomodam tanto e cuidar a tratar o seu cabelo aí também né gente? Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, se você gosta de cuidar de cabelo, cuidar da pele já vou te convidando a dar um like nesse vídeo e também fazer parte do nosso time de melhores inscritos do mundo porque aqui tá os melhores inscritos. Vem fazer parte você também, se inscreve no nosso canal ativa as notificações pra você receber todos os dias um vídeo novo nosso aí na sua casa no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Vem fazer parte você também, tá bom? Gente, nossa se eu fosse contar quantas vezes eu falo gente né? É muita, mas enfim, vamos pular direto aí pro passo a passo? Hoje nós vamos usar essa linha da Novex, o Super Babosão Eu vou lavar o cabelo com esse shampoo aqui e vou usar essa máscara de tratamento da Novex também, Super Babosão e por fim, condicionar com o condicionador também da Novex, da Embeleze A receitinha de hoje ela é bem simples, com produtos de fácil acesso muitas vezes a gente tem até em casa, que é a sua máscara de hidratação qualquer máscara que você tiver em casa, que você usa, você pode fazer uso uma colher de mel o mel, gente, eu não vou falar mais nada, só vou dizer que ele é altamente hidratante todo mundo já conhece, falo direto dos benefícios Duas colheres de água de coco A de coco, gente, ela é riquíssima em vitaminas e minerais além de trazer um brilho incrível no cabelo, ainda traz leveza e reduz o volume E vamos usar também uma colher de vinagre de maçã Posso usar vinagre de álcool? Não, gente, é o vinagre de maçã O vinagre de maçã, ele vai selar a cutícula do teu cabelo, selar essa pontinha aí que tá dupla deixando teu cabelo lindo e maravilhoso Pra fazer é super simples você vai misturar todos os ingredientes E depois você vai aplicar no seu cabelichu vai deixar por 30 minutos e depois vai finalizar como de costume Fácil, fácil, né, gente? Receita mais fácil que essa? Não tem Super fácil cuidar do cabelo Gente, já deu meu like? Ainda dá tempo de deixar like no vídeo? Ainda dá tempo de se inscrever no nosso canal? Vem fazer parte você também dos melhores inscritos do nosso time Vem fazer parte aqui do nosso canal Se você vai fazer essa receitinha, comenta aí embaixo que eu quero saber, tá bom? Diz um oi, eu vou fazer que eu quero saber quem vai fazer essa receita Beijo pra todo mundo Fiquem todos com Deus Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!